A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, diz que a autorização de Trump de um ataque por drone que matou o principal general iraniano, Qassem Soleimani, na semana passada, foi feita sem consultar o Congresso. Após o briefing do governo na quarta-feira, os legisladores parecem questionar o mérito da decisão. Não é aceitável que funcionários do ramo executivo do governo, não importa se trabalham com a CIA, com o Departamento de Defesa ou de outra coisa qualquer, nos venham dizer que não podemos debater e discutir se a intervenção militar contra o Irã é adequada. Isso não é americano, é inconstitucional e está errado. Espero que no futuro mostrem maior deferência ao seu poder, limitado no poder que pertence ao Congresso. Do meu ponto de vista, eles não estabeleceram, de maneira alguma, os factos que sustentariam a alegação de ameaça iminente que era apresentada, que significasse que alguém havia decidido atacar as forças americanas e matar muitos americanos. A resolução provavelmente vai ser aprovada na Câmara dos Representantes, onde os democratas detêm a maioria. a sua passagem no Senado, controlada pelos colegas republicanos de Trump, é menos garantida. a outra coisa. Vamos lá.